Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Hughley Fagundis, hoje é 16 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo canal Delícias da Angélica, ótimas receitas. Vamos falar do jeito PT de governar. Lula envolvida em mais uma peripécia, corrupção ligada ao BNDES e dinheirinho, financiamento para Bolívia através do BNDES e benefícios para OAS. É isso mesmo, Léo Pinheiro tá abrindo o bico. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, uma das notificações, olha só, gente. Lula articulou o empréstimo do BNDES para Bolívia e prometeu futura compensação para OAS a assumir obra deficitária no país vizinho. Mais um escândalo de corrupção petista vem à tona. O cabelo tá grande. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, revelou em delação premiada que assumiu uma obra problemática na Bolívia para agradar a Lula. Preste atenção, a obra tava com problema, mas pra agradar a Lula, o Léo Pinheiro foi lá, junto com a sua equipe, aceitou o negócio, o dinheiro nosso foi pra uma obra com problema e por aí vai. A obra em questão é a construção de uma estrada entre as cidades de Potosí e Tarígia, que foi iniciada pela Queiroz Galvão em 2013 e teve o contrato rompido em 2007, depois que o governo de Evo Morales fez cobrança sobre a fissura em pistas recém-construídas. Segundo o Pinheiro, Lula queria evitar que a relação entre o Brasil e o governo de Evo Morales ficasse estremecida. Ou então o presidente teria articulado um financiamento do BNDES no país vizinho e ainda prometido a OAS a obtenção de outro contrato para compensar o projeto problemático. Quer dizer, nós pagando a conta sempre, né? Claro. A empreiteira assumiu a obra em 2009, mas mais à frente, já no governo Dilma, a área técnica do BNDES pôs em traves ao financiamento. A Bolívia acabou cancelando o contrato. E segundo o Pinheiro, a empresa só restou negociar para retirar seus equipamentos e obter uma devolução de garantias após apelos de Lula. O ministro Edson Fachin homologou a delação de Léo Pinheiro neste mês pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Agora caberá ao Ministério Público e à Justiça decidir se há algum indício de irregularidade nos episódios. Está aqui a matéria, gente. Mais uma. Quer dizer, vocês veem que interessante, né? Pegar o nosso dinheiro e investir numa obra que... Ó, você vê que interessante. Olha só. Primeiro a Queiroz Galvão pega o negócio em 2003. É, 2003 já dá pra perceber, né? Primeiro ano do governo Lula. Beleza. Aí, os caras fazem um serviço de péssima qualidade. O asfalto começa a dar problema. O que que Evo Morales faz? Faz que nem o governo brasileiro? Passa a mão, empurra a parte de baixo do tapete, paga uma propininha pra outra, tá tudo resolvido? Não. Evo Morales vem e pressiona... Tá aparecendo ali, deixa eu arrumar aqui. Jesus, vai. Tremeu aí, não tem problema agora. Pera aí, arruma aqui, deixa aqui. Fica assim, depois na próxima aula. Evo Morales foi lá e pressionou o governo brasileiro. Ih, ficou bom. O governo brasileiro. Resultado. Lula, pra não romper com o governo lá, resolveu chamar a OAS, ó, aí 2003, a obra durou até 2007. Aí, 2000 e pouco, depois de 2009, eles pegam e levam adiante. Mas à frente do governo Dilma, a coisa para de novo. Nisso, dinheiro nosso foi pra Bolívia pra financiar essa obra. Quer dizer... E depois você vê que o Evo quebrou o contrato, né? Porque, enfim... Houve um entrave do BNDES. Provavelmente já foi quando as questões da Dilma já começou a rodar, aí começaram a fazer a coisa direito. Mas, enfim... Resultado. Foi dinheiro público jogado fora. Nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, nosso dinheiro jogado fora. Em nome de quê? De nada. Absolutamente nada. O que é que nós ganhamos com isso? Só a conta pra pagar. Depois Lula fala do governo Bolsonaro. Depois Lula fala que o governo Bolsonaro é um governo que não sabe trabalhar. Claro que ele não sabe trabalhar. Com corrupção? Não. Com pilantragem? Não. Cedendo para outros governos que nem ele cedeu? Não. Né? O que é que adianta? Ceder para o governo vizinho e praticamente sustentar o governo vizinho. As obras do governo vizinho. Foi isso que Lula e Dilma faziam. Faziam. Né? Agora, quando Bolsonaro disse não lá no começo do ano pra o Macron, né? E depois, por conta disso, saiu o acordo de 20 anos, o povo achou ruim. Quando Bolsonaro disse não agora na Amazônia de novo, né? E aí veio à tona realmente a realidade, a verdade do que estava acontecendo e a pilantrofia que estavam fazendo com o dinheiro que vinha lá da Alemanha e da Noruega, né? Aí o povo achou ruim. Aí, criticou... É porque o governo Bolsonaro... Tem que ser assim mesmo, gente. Se é pra você ser amiguinho dos outros, pra você ficar financiando, usando o dinheiro público nosso pra poder fazer pista, asfalto aqui e lá no território dos outros, é melhor não ter relação. Agora você vê que engraçado, né? Eu digo pra vocês, eu digo pra vocês porque é que na onde eu moro, né? Na cidade onde eu moro, tem mais ou menos um ano que passou um asfalto na L-115. Faz um ano, um ano e meio, alguma coisa mais ou menos assim, gente. Eu não vou dizer um ano não, eu vou colocar dois anos. Não, três anos, mim, faz três anos. É, eu ainda estava namorando com... Enfim, faz três anos. Três anos e meio. É, eu lembro que ia pra casa da minha ex-namorada e foi nessa época que eles estavam fazendo que eu já estava indo. Depois o asfalto ficou pronto. É isso mesmo, pronto. Pra ficar a conta certa, agora eu me lembrei. Fazem cinco anos, é isso mesmo. Cinco anos que... Dois anos e meio... É, é isso mesmo. Faz quatro anos e meio que o asfalto existe aqui. Você passa aqui nesse asfalto, você não disse que esse asfalto tem cinco anos, você disse que esse asfalto tem vinte anos. Péssimo. Já está cheio de buraco. A tinta já está... Ó, gente, com cinco anos o asfalto já não tem mais tinta direito no asfalto. Aquelas... Né, a faixinha, as faixas estão todas apagadas. Acabou. É tudo asfalto de péssima qualidade. Antigamente se fazia um asfalto, dez anos depois quando você passava lá, o asfalto estava lá bonitinho. A pintura... As faixas bonitinhas, aquelas... Aquelas tartaruguinhas que ficam do lado, né, que o cara está dirigindo... O cara... Opa, acorda, acorda. Acorda aqui. Né, aquela coisa aí que é passando a dormir. Eu lembrei agora do... Do... Daquele filme Carros, do... Né, enfim. Quer dizer, tem aquele negócio... Está tudo sumindo, tudo acabando, tudo quebrado, tudo esculhambado. Por quê? O Brasil... Nós, no Brasil, aceitamos qualquer porcaria. Evo Morales não aceitou, não. Vocês veem como é que é engraçado, né? Nós ainda bancando o negócio praticamente lá e os caras ainda exigindo qualidade. E nós aqui no Brasil, com o nosso dinheiro, com o nosso investimento, o que a gente vê? Asfalto tudo esculhambado. Agora que o governo Bolsonaro começou a... Inclusive está utilizando até o exército, né, pra poder asfaltar as nossas estradas. Coisa que há muito tempo, ó, caminhoneiros e caminhoneiros reclamavam. Né, pessoas que é caminhoneiro, motorista de ônibus, que viaja do estado pra outro, reclamavam direto que as estradas acabadas. Enquanto isso, como diz aqui no Nordeste, enfeitando o boneco pros outros. Com o nosso dinheiro, gente. Esse é o governo Lula de ser. Esse é o governo PT de ser. É assim que o PT faz governo. Pegando... E aí, ó, você ainda prometeu um negocinho na pau a S. Quer dizer, rouba o nosso dinheiro, ajuda os outros países, faz o melhor lá fora e a porcaria pra dentro, pra nós aqui dentro. Eu sempre falei pra nós, preste atenção em tudo que o governo fez, gente. Desde construção até asfalto. Tudo que eles... É tudo material de péssima qualidade. Na minha cidade fizeram aqui um... O governo agora, né, o prefeitura fez aqui um saneamento básico. Gente, tá um lixo. A cidade tá um lixo. Péssima administração. Começou tão bem. Começou tão boa. Né? Infelizmente, falta de quê? De planejamento e compromisso com a cidade. A cidade tá toda esburacada. E quando você vai ver o material que eles usam? Material de péssima qualidade. Infelizmente. Quer dizer, esse é o sistema desse povo governar. Infelizmente. Nós pagamos a conta e eles destroem tudo e roubam o nosso dinheiro. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Questo é o sistema Love smelizmente. Até mais. Obrigado.